Salve aí rapaziada do meu grau, se liga, chegou um presente aí pra Rolet mano, que presente chave viu É de um parceiro aí nosso do canal já, um cara que eu admiro muito e mano, olha só a Rolet como que tá Olha aí, olha ela, o que que vocês acham que é o presente mano Olha a traseira como é que tá véi, se liga Olha aí A traseira da Rolet tá desse jeito mano, piorou mais do que da outra vez, porque eu fui no evento ali mano Dei duas raspadas, lanterna entrou pra dentro, tive que vir embora véi, se não eu falei não vou quebrar a moto Vou embora pra casa, vou ficar quieto hoje E voltando ao presente pra Rolet mano, olha aí, tá aí nesse sofá aí o presente da Rolet A Rolet E o presente dela O presente tá aí, e família já deixa o like no vídeo Que nós vai abrir esse presente aí ó, e vocês vai ver o que que é hein Olha só Vamos puxar aqui do canto né véi, vamos puxar daqui Vamos aqui ó, um controle, é da televisão Vamos ver o que que é mano O que que é, o que que é, o que que é Olha aí família Se liga É uma tala moleque, uma tala aí novo pra nós Que o tiozão mandou Mano, sem palavras, o cara é zinca Esse presente aí ele mandou pra nós Falou véi, vou mudar a sua moto, vou mandar um presente pra tu Eu ainda não sei bem o que que tem ali, entendeu Ele falou que ia mandar o presente, eu não sei O que que vai vir, qual é o escape O escape que você acha que é, comenta aqui ó Qual o escape que é, que cor, se é preto, se é inox Ou se é aquele misto né, que tem um misturado que é preto com inox É carbono com inox né E mano, comenta aí o que que você acha que é Quantas polegadas Aí vamos ver no final aí quem acertou, certo Vou botar de olho nos comentários hein Vamos aí pegar a faca aqui Vamos aqui O chaveiro nós já sabemos que vem junto com o escape Olha aí Acertei a outra caixa que vinha dentro mano, fala aí Abrimos a embalagem, família e o escape mano É chave moleque, vamos dar uma olhada aqui nele Olha aí Mano, esse é de aço inox Olha aí Tamanho da boca da criança mano Esse aqui é o flexível Ó, esse que mexe Olha só Olha só Família Olha que visão Os quatro coletores e o ronetão de fundo Chave demais né O primeiro presente é esse aí É um escape de 3 polegadas Família de aço inox Tiozão falou mano que ele tem um barulho ali ó Diferente do aço de carbono E depois eu vou testar aí ó Pra ver se vocês, o que que vocês acham melhor Ou aço de carbono ou de inox E é isso aí, vamos ver agora o segundo presente que ele mandou pra ronet Tá nessa caixa aqui ó Vamos ver o que que é Família Ó Max Racing Vamos ver, vamos ver Olha só moleque Um amortecedor de direção aí do que eu queria Mano Esse tiozão é sem palavras véi Olha só Olha só moleque Pega essa visão Cê é louco E o segundo presente É esse família Olha só moleque Olha só Mano Ronetão vai ficar a chave Vamos ver aqui Colocar aqui ó Perto do guidom Pra ver como que vai ficar véi Olha a visão Família Curti demais véi Curti demais mesmo mano Sem palavras porque véi A moto tava precisando demais de amortecedor de direção Vocês mesmo aí tá ligado Muitas vezes aí ó Seguidor meu pediu Falou Coloca aí o amortecedor de direção mano Porque é segurança véi Logo logo eu vou tá postando foto no meu Instagram Que é Hugo.milgrau Vai tá aqui ó No primeiro link da descrição Segue lá família Firmeza Que eu vou postar a foto com ela depois Com escape aí já de aço inox E eu quero a opinião de vocês Ver se vocês curtiu ela mais com escape preto Ou com escape cromado Entendeu? Cromado não De aço inox Olha bem Como que tá Ela no escape preto Olha aí família Olha aí como que tá a nave Olha só Ela pretona Certo família Então segue lá No Instagram Que vai tá aqui no primeiro link da descrição Que eu quero a opinião de vocês Pra ver qual que vocês acham melhor hein Se vai ser com escape de aço inox Ou com de carbono E se inscreva no canal E ativa o sino pra não perder nada Um salve pra geral Tamo junto E é nóis que voa E é nóis que voa E é nóis que voa E é ó trial E é nóis que voa E é ó E é o E é nóis que voa